DJ Rubio tá aí Oh pai, já tô cansado de ver a senhora triste Tô pedindo a Deus que eu possa estourar um hit Sou batalhador e disse eu não desisto nunca Pois eu tô ciente, não tem vitória sem luta Prometo a senhora que vou te dar muito orgulho Não vou praquejar, meu som vai rodar esse mundo E se Deus quiser uma goma nova eu vou comprar Fica tranquila mãe que Deus vai nos abençoar É vários atrasalados testando a nossa fé Muitos querem minha queda mas permaneço de pé Não vou na emoção, não vou pagar dizer mané Não vou na emoção, não vou pagar dizer mané Quem me protege não dorme então eu sigo tranquilo Eu sou filho de Deus e Jesus Cristo é meu amigo Meu escudo de fé me protege dos inimigos Meu escudo de fé me protege dos inimigos Oh mãe, eu vou estourar e nossa casa eu vou comprar Fica tranquila mãe que Deus vai nos abençoar E todos nossos sonhos eu vou realizar Acalma o coração, nós já vai chegar lá Oh mãe Oh mãe Eu vou estourar e a nossa casa eu vou comprar Fica tranquila mãe que Deus vai nos abençoar E todos nossos sonhos eu vou realizar Acalma o coração, nós já vai chegar lá Acalma o coração, nós já vai chegar lá DJ Rui Boutor DJ Rui Boutor Fica tranquila mãe que Deus vai nos abençoar